Música Música Aleluia, glória a Deus, rei dos reis de Senhor, o céu, o mar e a terra proclamam o seu poder. Música Aleluia, glória a Deus, rei dos reis de Senhor, o mar e a terra proclamam o seu poder. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 alem, 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 alem. Obrigado.